O nadador americano Ryan Lott inventa uma história, mente e perde todos os patrocínios. Agora, no Quente da Semana. Pois é, gente, que vergonha, que pânico, que história foi essa desse nadador americano Ryan Lott. Ele inventou que havia sido assaltado no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Inventou uma história rocambolesca, acabou que a polícia descobriu que era tudo mentira e agora ele está desmoralizado. Tão desmoralizado que ele perdeu quatro patrocínios. Inclusive perdeu a premiação da medalha de ouro que ele ganhou aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Um vexame mundial. Esse cara realmente ninguém merece uma história dessa. Ele deu uma entrevista depois, no final de semana, para a Globo, dizendo que ele não inventou a história, que ele teria aumentado a história. Só que os companheiros dele que estavam com ele já o desmentiram. Que coisa feia, que coisa desnecessária. Para que isso? Agora, além dele perder os patrocínios, que era, na verdade, a grande receita dele, ele ganhava dinheiro com isso. Claro que ele ganhou dinheiro da Federação de Natação Americana e tudo mais, mas o grosso, a fortuna dele, vem dos patrocínios. Ele tinha um patrocínio, por exemplo, da Speedo, de muitos e muitos anos. A Speedo, inclusive, ia dar 50 mil dólares para ele, por ele ter ganho uma medalha de ouro aqui no Rio. Só que agora, a Speedo vai dar esse dinheiro para uma instituição de caridade brasileira. Essa história realmente foi um vexame. E ele agora está ameaçado de ser suspenso pela Federação Americana. Talvez ele não possa nem competir mais. Olha que coisa louca. Uma das versões da história diz que ele teria inventado essa mentira para se proteger da fúria da namorada, porque ele teria chegado bêbado de uma festa, que ele teria ido na lagoa, e não queria tomar uma bronca dela. Vamos combinar? Seria muito melhor ele tomar uma bronca dela do que passar essa vergonha, do que pagar esse mico mundial, né? Se liga, Ryan. E é bom que isso sirva de exemplo para outros atletas não repetirem uma palhaçada dessa. E aí, gostou do nosso vídeo ou não gostou? Comenta aqui e acesse popzone.tv para saber tudo sobre famosa cultura pop. Toda segunda tem vídeo novo no Quest da Semana. Se inscreve no nosso canal, hein? Beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho